Vamos lá, galera de coração! Eu sei que agora quer voltar para mim Joga a mãozinha pra cima quem gosta, vai! Mas não sei se ainda sinto mesmo Quem tiver apaixonado, por favor, vai! É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui Só quem dá valor! Já não és o mesmo Te curtir o nosso melody, as nossas marcantes Esse é o momento, bora! É difícil, mas não vou desistir E bicho! Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falha Só vocês, bora! E hoje eu já nem sei Você vai cantar! Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena o corpo te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Mas eu soubesse que era a última vez Joga, 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 joga no passinho No passinho, boa No passinho, boa No passinho, boa Toma, toma, toma É o púfalo A bala vai comer A bala vai comer Põe a mãozinha pra cima e grita Toma, toma Joga a mão Dale, dale Bora De um lado pro outro no quarto Com a sala da sala Falar de uma dança embalando Olha o backman Olha o supermário Olha o supermário Olha o supermário Bora que é o Darlan no forroço E o tá sujinho assim A nova viadinha na vara 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 Bem viadinha, ensina Bem viadinha, ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Angulano da Nike O amarelo da Nike também tá ali do ladinho Toda a galera que tá curtindo aqui no Imbichô Bora, bora Joga a mãozinha pra cima Dale, soquinha o Bruxelles Dale, soquinha o Bruxelles Dale, soquinha o Bruxelles Bora, dá-lã Bora, dá-lã Bora, dá-lã Bora, dá-lã E fica o cara doido Joga a mão e dali sal Sal, sal, sal Sal, sal Joga e dá-lhe sal Sal, sal, sal Joga e dá-lhe sal Sal, sal, sal Joga a mão e dá-lhe sal Olha os pitibu na pista 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 A baralha desceu Tuma, 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 tuma Explode o banco Deixa o barabraço ali as meninas do comando da fúria Da fúria bicolou a Emily Quilary Que ele vem, Maira, Xiana, Iacara Para e cantar Lá vai, fã Ei, se você tiver apaixonado hoje aqui Em Coraci Por gentileza Eu peço ajuda pra vocês Cantarem junto com o Darlan Joga a mãozinha pra cima Joga, 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 joga E canta, e canta, e canta Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Canta agora Se nada faz sentido quando eu olho você não está Bora, miúda, bora Olhar cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação do meu coração a aumentar Vou deixar vocês, velho Bora, bonita Descobri Eu errei em te amar Diz porquê Aqui tá do uísque, tá todo mundo presente ali do lado, meu irmão Toma, 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 caqueado Toma, toma Ei, vai, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar O batom na minha camisa Você deixou na despedida E agora vem Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Só vocês agora já Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta Você vai que entrar Deixa Você esperou Essa que marcou na vida do Darlan Galera, tabajara de coração Alô, meu feiticeiro Pega O que essa tabajara tá na área Vim pro meio do salão Vim dançar com emoção Com a galera tabajara Mora no meu coração Vim pro meio do salão Vim dançar com emoção Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, dê, dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Yes! The rhythm, the rhythm With, without applause I'm no Paca bura The hard drama Where you never been a man You want styling You know it's time again É absolutamente as músicas que todo mundo dá valor Aqui, do Ibixu Quinta do whisky, todo mundo do ladinho do Darlon Fora japonês Estou aqui pra te amar Vem com o rinho pra me abraçar Os nossos prostitutos e as nossas mandonas Por ali, ó, valeu! Com o teu carinho, o teu amor é quem vai me controlar Não vou jurar, pois você não vai embora Sei que você não quer saber de mim Tranquilo Nosso amor, eu estou no instante Gosto muito de ti Sempre vou te amar Sei que nosso amor não é proibido Já tá sempre sofrer, mas não vou chorar Essa também marcou, viu, meu irmão? E se eu trouxe essa aqui pra vocês? Gito GD8 Lá de Jabaitetuba aqui Muito obrigado, Kelvinho Kelvinho com o encanado Fabrício Pinheiro já chegou ali do lado Cláudio do óculos Júnior ADC Ei, Felipinho Eu preciso saber Como se encontra essa luz Bora que tem muita coisa boa pela frente, coração Que faz meu coração Bater mais forte em mim O Vitor da Valor É Vitor! O que é Piuri da Duke Gold O Leandro do Badala O Danielzinho da Mídia E assim não sou Me faz sentir falta de alguém É que às vezes Você se sente como Ei, Quinho Brito Eu me sinto astro O abraço Cortando um pedaço Nenê Dos pescados O gerente Marquinho Lá do Pará Estrela A equipe tá certo Olha aí É que meu show Sucesso O Henrique é só morena ali na frente com a gente Um abraço Se liga na contagem Um, dois, três Vem, vem Vem que é dança parelhagem Um, dois, três Essa música te faz lembrar alguma coisa, né? É, eu tenho certeza Jonathan do churrasquinho do Jonathan Você tem meu respeito Muito obrigado, meu irmãozão Pode gritar Só eu sei O japonês, o Kleber Tá aqui dando uísque É, miúda Vida em rotina Se transformou Todo frio eu quero é reacender a chama De uma paixão Que com o fogo ardeia Vem que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando corações Que sofrem Vem logo pro colo E por... Eu tô buscando as senhoras Um, dois, três Alô, Mucotor O hino, o rei dos óculos Os óculos mais tops da Ilha do Teiro Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Sabe por quê? E eu chorei Me deu vontade de chorar Tô pensando que ainda Jô, 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 Camista Tá presente, David Se alguém falou Que eu vim mostrando ser A minha TF Pode gritar A sua vida quer ser Angolano, deixa Não me interessa Eu te segurei Me lembro Esse é o recado que as mulheres mandam pra eles Segue a sua estrada Eu já te esquecer Pra quem, Bruna? Pra quem você, Vanda? Quando o amor acaba É a Bruna do Mourjú, viu, Cassiano? O coração sabe o caminho pra seguir Baixa a cabeça Baixa a cabeça Se tu quer seguir Se tu quer seguir, seguir Focató, Larissa E a galera da segunda Da discórdia Já chegaram aqui do lado com a gente Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu quem Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas a vez Sanderson Magalhães Tá onde ele gosta Pedi perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui eu quem Mas voltei Manda MC Uma pancada de sucesso E se eu puxar mais essa aqui Toma Essa música É aquela música que mexe com os sentimentos Ei, Bob Obrigado, Bob dos moleques Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o quê? E o meu amor por você acabar Bom Foi bom Tudo o que passou Que pena, amor Que tudo acabou Neura Castro Raiane Torres Mas fico aqui pensando em nós dois Jéssico Oliveira Aline Lado Eduardo Angeli E nos momentos Que eu nunca esqueço Só pra você escutar Ao som do movimento Com DJ Juninho Consagrado A paixão da galera Vou amar você E te ter de novo Só toque as balas A gente segura A música Naquela batida bem gostosa Sabe por quê? Porque música tem esse poder De fazer com que a gente viaje no tempo De fazer os nossos pensamentos buscar coisas boas Coisas ruins também, na verdade Isso mesmo Por isso Que eu vou tocar no coração E no sentimento da galera Quem sabe um dia Eu faço uma cansa Que me conforte Por não ter você aqui Uma melodia Que traz você pra mim Como em sonhos Que eu tenho com você Peraí, 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 peraí Quem é que lembra? Desça aqui, desça aqui Olha, eu sei que tá difícil Tá difícil, dá certo Mas há tempo pra tudo Tudo no seu tempo certo Depois que a chuva cai O sol brilha, amor A esperança te espera Corra, pegue na mão dela Lute, não desista Tenha um grande amor E busque ser feliz assim De tempo ao tempo Deixa no mar O pescador Um, dois Um, dois, três, dois Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Pura Fabrício Pinheiro Ainda um Empresário Fabílio Lá do Mirizal DJ Alessandro Isabel E se ali presente Quem nunca viveu Um amor Que depois virou ilusão Não diz o ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração É quem diz não eu Virou ilusão Pega essa música Gente Pra mim é uma das músicas Mais lindas Que já foram feitas Que música é essa, viu? Uma das minhas preferidas Viu, galera? Escuta aí Quando a esperança De uma noite De amor Me trouxe a vontade Para viver mais E a promessa Que a chance terminou É bobagem E é melhor deixar pra trás Você tá cansado Não tá cansado Eu tô cansado De sofrer Quero dançar Sentir calor E poder só olhar O universo Em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Gerente Martins Da São Jorge Betis E a comitiva Bucu Maurício Hugo Só Quem sabe canta Canta bem alto Bem bonito Quando você se foi Chorei Chorei Alô miúda Você com a gente Meu parceiro Rô Gente boa da melhor qualidade Um abraço do Darlan Viu, Rô Darlan Um, dois Pegue essa palma Égua da música perfeita Viu, bicho Tenho uma história Pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço Não se assuste, não Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de te amar Eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre medo e a verdade E eu olhei pra ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu índice Interessas flores eu mandei Um cartão anônimo Escrito te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou E com um olhar apaixonante Ela me olhou Era você Era menina Dos meus olhos Que eu me apaixonei Era menina Que as flores E o cartão Eu mandei Pra anunciar Que era amada Mesmo sem saber Admirada Muito antes de te conhecer Era você Me perdoe esse tempo Todo sem falar Os poderosos Eduardo Geri Neura Raiane Jéssica A menina Daqui um dia Dentro do ônibus Aconteceu As nossas vidas Encontraram o homem Bora e cora Se mais uma cora Pró 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 É como o vício Você vem Passa o laser de uma Faz desde o início Cada vez que quer voltar Show do animal No calor da minha cama Você jura Que me ama E me pede Logo agora Né cara Logo agora Que eu Quase esqueci Que eu me acorde Para o meu peixeiro Menos da parada Viu Amor Amor Que que você quer? Preciso ter você aqui, comigo, diz que não vai mais, amor, meu coração vai ser só teu, pra sempre, diz que não vai mais, por agora sim. A gente vai tocando, são as balas pra galera, meu parceiro Cláudio dos Óculos, e a toca do açaí também, a galera aqui dando uísque aqui do lado, pode crer, valeu, um abraço do Darlan. Já sabia que não me querias, eu sabia que era só mentira, tanto tempo que por te pedir, da promessa que não se cumprir, diz que sim. O amor, problemático, de nós dois, como dói, a espera de um telefonema, imagina que se é sem outro colo, a solidão de amar. Júnior ABC, meu irmão, é o veneno sem antigo, Felipe, o meu irmão, eu não posso esquecer do Vitor Mendes, Júnior Felipe, ele mora no coração do Darlan, viu, cara? Ei, Vitor, tamo junto, tamo fechado, viu, parceiro? É amarelo, deixa comigo anulando, já já tá na fita aqui, ó. Equipe, eu nunca vou esquecer, eles vão te fazer sentir emoção, CDC. Toma, caqueado, 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 vá. Caio a madrugada e você não chega, a cabeça aquela dúvida, onde você está? Genente Marquinhos, meu pinheiro, a família para a estrela, meu louro tatuador, eu sinto um vazio, Preto gaiado, sem noção, que faz assim, maltrato o coração, eu te amo demais, mágica a mim mesmo, amor não faz assim, tem pena de mim. Caio a madrugada, o Rony da TX, do Sideral, ali, ó. Pra onde você está, ando pelo quarto, para o Timico. Vem, rico pro celular, não quer me atender, eu sinto um vazio, no peito a solidão, por que que faz assim, maltrato o coração, eu te amo demais, mágica a mim mesmo, amor não faz assim, tem pena de mim. Vá o pescador, vá o pescador, você é quem comanda o coração das superxanas, vá o pescador, o pescador do amor, você é quem comanda o coração das superxanas. Essa minha galera tá de volta no mu, fala, sabe de quem eu tô falando deles aqui, ó. E galera da Nike, vocês tem moral aqui, ó. Bora, Golano, Bora, Manelo, aqui é a casa de você. Sabe por quê? Você vive no meu pensamento, quando você tocou pra mim, minha paz, que ele mano, não é imaginação, por que que são? Tem que tirar o chapéu, Brick Biaço, e pro quarteto. Paralhe-se, paralhe-se, palpitando as batidas do meu coração. E eu faço pé de frente, pego, solta a galera da Nike. De coração. Pê, 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 eu faço pé de frente, se penegro, solta a galera da Nike. De coração. Um, dois, três, vai. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos de você. Aquelas noites. São noites de amor. O que que você fez com o Darlan? Você me deixou. Puta que pariu. O meu jeito e filha, a pergunta. Bem-miúda. Assim da vida é pra que o meu coração. Sanderson. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe assim. Canta, senhora. Você nem pensou. Não me desvalor. Não quis nem escutar. A de 15 não deu. Escuta, meu amor. Pra quê? Quem pega de uma vez, tem que decidir, se esse caso é pra bater. Fernando Campista, Ivan Wesley, Giovanni Michel, o abraço do Darlan. A sua estupidez já não te deixa ver. E você nasceu pra mim. E eu preciso de você. Porque ninguém vai conseguir separar você de mim. Porque eu não vou deixar. Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será? Me diga quem será. Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. Segura o coração e vira a poeira. Mas eu vou tocar, senhor. Ei, Fernando. Pra você. Só porque você tá no berço hoje, viu? Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo Uma espanhola que não esqueço um segundo Leandro, até sete, né? Sorriu O piloto já sorriu E disse que também ia torcer pro Brasil Tch, 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 tch Em meio a tantas pessoas no estádio lotado E esse é o búfalo encoracível, galera! Eu fui ficando por ela tão apaixonado E enquanto o Zico fez um gol Pra nossa seleção Ela também goleou O meu coração Essa é pra ver quem se garante no caqueado Viu, meu irmão? E quando o jogo acabou E coração O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou e desapareceu Meu parceiro Galo Viu embora Muito obrigado Chorando Tão distante aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto à Espanha Pra rever, meu bem Viu, do que? O Blake, o Mocotó, a Larissa E a galera da segunda na discórdia Valeu Foi um tempo tão gostoso De que? Eu não posso esquecer Vito Gama A gente amava Vito Amara E dançava A saia cada vez mais linda Subia a minha tensão E numa festa de aronda Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez Minha sem noção Muito obrigado pelo carinho Daniel Zírio Toda essa galera que eu tiro o chapéu Muito obrigado, viu, gente? Vem brigado Vem brigado, viu, golando Hoje é mosqueiro Vou te esperar por lá Vem você, o amarelo Valeu Eu vivi a esperar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Kleber da quinta do isque Kleber Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me amar Se o nome de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se o nome de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se o nome de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se o nome de você ainda tem O céu que eu prometi O Fernando Cambista O abraço, Fernando Pense bem Estou pedindo pra ficar Isso só na mãe e amor Você não sabe o que é amar Não sabe quanto vou sofrer Veja bem Eu falo por meu coração Não quero mais a solidão Não posso viver sem você E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama o outro O que vou fazer? Eu só quero ver Se vai esquecer Todo este passado lindo E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama o outro O que vou fazer? Eu só quero ver Se vai esquecer Todo este passado lindo Um, dois, três, vai! Escuta esse aqui, ó Essa é pra falar de amor Essa é pra galera que curte Que dá valor É o búfalo tocando as bravas Espera Não é o que você tá pensando Se acalma Assina que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar agora No choro Gente, dia 1º de julho Peço muita calma Tem DJ na roça Trinta e seis anos de tradição Viu? Mega príncipe negro O show dos gordinhos E ouro negro Onde é que vai ser? Aqui no emissão, né? Já confirmado! E eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Canta Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Só pra fazer amor Pra fazer amor Ei, eu vou tocar as músicas Que eu vou fazer mulher chorar agora, viu? Quantas vezes Você tem que ser forte E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Vou fazer... Vou mexer com o coração de vocês Escuta aí, ó Banda 007 E por quê? Será que é tão difícil perceber Que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando E ele não está vendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar E ele não vai mudar Essa música é especial Essa música é especial Essa música é pra alguém Esperando ele pro jantar Pra aquela pessoa Que te pede uma segunda chance Nas conversas vazias E muitas das vezes Cansada de escutar O pensamento é convicto De que não vai ter mudança Pra que se enganar Aí você fala assim pra ele Você canta assim pra ele Bem alto, bem alto Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Canta aí Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua E aí? Se entregou em ter É uma chance pro cara, bicho Toca amor pela metade Olha as provas Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Um, dois Um, dois, três, dois Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Depósito do Choke Considerado Obrigado, viu? Uma mulher assim Bora lá Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Quinta já Se eu tivesse que ter duas Uma seria E a outra uma amiga Sua Vamos lá Égua Vitor, porra Égua Vitor, é nóis, viu? Saudade de ti, viu? Obrigado, viu, irmão? Eu não te tocaria Nunca Olha, eu vou tocar uma música Eu vou tocar uma música pra vocês Uma música que eu vejo muito sucesso Todos os motivos pra desconfiar E vocês sabem qual é? Quem souber cantar Pode cantar essa música Sabe qual é? Essa aqui, ó Não é amor para mim, não Você Você estava mentindo O aniversário do gerente Marquinhos Tá chegando dia 12 de julho É o meu gerente do para-estrela Não sente amor por mim Ei, Marquinhos Qual as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não vou de mim Toda a galera do Pará-Estrela Muito obrigado Marquinhos Um abraço com muito carinho, viu? Dia 12 de julho Bora pra cima, meu irmão Quem manda é você, Gil Não é eu Me fere, me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou E agora está sofrendo Cláudia E o Nelson de Coraci Eu agradeço com muito carinho Com vocês, viu? Cláudia Nelson Mora em Coraços Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã Pra me falar de amor Só o que, rapaz O que você tomou Quanta oração você tem Gente, daqui a pouquinho É mosqueiro, viu? Estaremos lá do Migueira Lá do Belezinha Já, já Daqui a pouquinho É o búfal Vem, bonita Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra Outro igual Nossa relação Perdeu Sinal Você Me usou E me deixou Eu gosto desse aqui Toma, toma, toma É verdade Mas não me olha assim Eu sinto como Se estivesse no fogo cruzado Mas tenho que dar O fim Me dá O fim De dizer Mas não que me escutar Não é mais como Era Não me chama Não me chama de amor Não me faz mais carinho Paulinho e a Shirley Lá do salão e as minhas Você não sabe o que é Valeu, Paulinho Vai aprender Valeu, Shirley Aí vai dar valor O meu coração Pode amor Mas isso vai passar Mas isso vai passar Banda Vírus Musical E DJ Paulinho Boca de cantor Bora, bora, bora Gita Mais uma Opa Vamos tocar, bora Por tanto tempo procurei Senti um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Você fala Agora me diz Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Você me pode sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você Só você Um grande amor Caramba, viu Essa música Toca lá no fundinho, né Agarra, dinja Limão Cotô Limão Cotô Até hoje lembro De você e dos seus beijos Eu nunca esqueço A cada segundo te desejo Eu sei Você também me quer Mas tem medo de se entregar Esse é o repertório de frisiano do búfano DJ Dinho eu quero Poder te amar Canta, canta, canta No pop som Preciso ter o seu amor Curtindo o pop som DJ Dinho é quem vai tocar No pop som O som que arrasta o povão Com DJ Dinho é emoção Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui E te amo Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Você fez o que? Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É o rei do vidro temperado da vigia Leto Nismayne Dia 11 a gente está na área Prepara tudo aí vigia Um abraço e obrigado Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me caiu Um jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar E a Rainara Já aqui com a gente Muito obrigado Obrigado pelo carinho Pelas boas parcerias Sejam sempre bem-vindos Aqui a casa de vocês Tchau E Rainara Um abraço do Darlan E da família do Bufalo O que? Lá vem, lá vem Do caqueado Do Darlan Opa Cláudio Cláudio O meu pensamento Não dá Toma lá Fica sozinho Eu não aguento E você não vem Também preciso te encontrar Na pororo Acabou De onde? Naquele e mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para a Se não são Lique Piaço Ali do lado O quarteto Os criticados Ainda por ali também Um abraço pra você Os moleques Alô Pobre Os moleques Abaixar Para a gente se amar A pororoca de Timberto Tocou a canção Para nós Eu fiquei Só de mansinho Escutando a sua voz Busca Para quem gosta Nem por valor Camila, Tatiana Botaram bimbolho Duda, Céu Almeida William O rei dos óculos Camila, galera do Oteiro Ali, ó O rei É, Ades Sabe de quem eu lembro Sabe de quem eu lembro Eterno camarada neném Que que biaço Curtiu com a gente Muitas festas Na verdade Eterno neném Que que biaço Chega de chorar Eu vou te esquecer Amor Não aguento mais Sentir no peito A dor Ai que dor E me faz chorar E me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Eu vou seguir O meu caminho Pra viver Uma nova Viva sem você Vamos lá E se você quiser voltar Joga Pra somar Como mais um É dor Parabéns já Bora Pinheiro Bora moleque Bora Pinheiro Bora Pinheiro Bora moleque Porque sabe de quem é Entra bom Porque sabe de quem é rápido E Téco Quero Pé Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto